Procrastinação, é mesmo preguiça? Este é o nosso assunto de hoje. Oi, eu sou Abigail Costa, ao meu lado a psicóloga Simone Domingues, este é o canal 10% Mais. E quem está procrastinando por aí? Simone, tem uma frase, um dito popular que é, não deixe, não faça hoje o que você pode deixar para amanhã. Mas esse deixar para amanhã, muitas vezes vem com uma pitada de sofrimento, vem porque eu não fiz, vem uma ruminação desnecessária, quando a procrastinação faz mal para a saúde mental. A frase, acho que é, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Que é essa coisa da gente não procrastinar. Eu errei, eu falei, não deixe. Acho que enverteu, não tem problema. Hoje, o que você pode fazer amanhã é o ato de procrastinar, já está aí, né? Já denunciei, já carimbei. Ou de não antecipar, a gente também pode olhar por esse lado, né? De não antecipar aquilo que a gente pode deixar para depois. Mas procrastinar, de fato, é a ausência de ação. Procrastinar vem do latim, e quer dizer deixar para depois. Você tem razão, é deixar para depois, é não fazer. E a gente hoje ouve muito essa palavra, né? A procrastinação. Ah, não consigo, não sinto vontade. E de fato, a procrastinação está muito associada a esse controle dos impulsos. A isso que a gente chama de vontade. De não ter vontade. Quando é que tem uma tendência maior de procrastinar? Quando é uma tarefa mais longa? Quando é uma tarefa mais chata? Quando é algo mais tedioso? Porque a gente quer fazer uma coisa, né, Big? A gente já quer aquele retorno ali, aquele reforço ali, a gratificação imediata. Então, quando a gente sabe que é algo que demanda mais ali, mais energia, mais trabalho, há uma tendência maior de procrastinar. Agora, você sabia que a procrastinação também está muito ligada ao perfeccionismo? Porque se não é para fazer bem feito, eu vou deixando de lado. Se não está como eu imagino, né, que tem que terminar um sucesso, eu não faço. E aí, se essa história do perfeccionismo e da procrastinação, está aí quem não entenda a frase do melhor o feito do que o perfeito? Você vê que a procrastinação e o perfeccionismo andam de mãos dadas, né? Então, essa ideia de que a procrastinação é preguiça, isso não é verdadeiro. Então, a procrastinação está muito associada a esse impulso, de fato, a pessoa ceder mais as vontades, que tem muito a ver com a dificuldade de criar um hábito, tem muito a ver com a dificuldade de autodisciplina, mas tem isso mesmo que você falou, que é a dificuldade de aceitar que algo possa ser feito, que algo possa dar errado, e aí a pessoa deixa de se arriscar ou deixa de tentar para não cair, né, para não correr esse risco, então, de falhar. Então, é uma das formas que a gente tem também de procrastinação. Então, a minha dica para que você procrastine menos, você que está aqui com a gente, é, e assim, antes eu vou dizer, não tem problema de vez em quando a gente ficar à toa, não tem problema a gente relaxar, a gente não precisa ser multitarefa o tempo todo, mas existem coisas que a gente precisa fazer. Então, a minha dica para essas coisas que você quer fazer, para essas coisas que precisam ser feitas, é trace metas mais realistas. Quando eu ouço aí as pessoas que têm uma característica maior, a procrastinação, na maior parte das vezes, o maior empecilho é porque elas traçam metas, ou muito elevadas, ou irrealistas. Então, para que a gente possa atingir um objetivo, a gente vai ali, ó, passo a passo, mas pense se essa meta que você está pretendendo, ou se essa atividade que você quer desempenhar, se ela é realista, se ela é alcançável. É muito melhor, às vezes a gente quer ler um livro, mas a gente quer sentar e ler 100 páginas. Então, é muito melhor estabelecer 5 páginas por dia, é muito melhor a gente estabelecer 20 minutos de estudo por dia, é muito melhor a gente estabelecer 30, 40 minutos de atividade física por dia, e aí a gente vai aumentando gradativamente, até a gente conseguir chegar naquele número, naquele valor, ou naquele desempenho que a gente espera. Então, uma dica para não procrastinar é, trace as suas metas, veja se elas são realistas, se elas podem ser alcançadas, e pense pecinha a pecinha, pouquinho a pouquinho, como você vai somando, para atingir o seu objetivo. Essa é uma ótima dica para você ser persistente, e não procrastinar mais. Hoje eu estou cheia de frases, então, não procrastine, crie metas. Até a próxima conversa, Si. Até. Tchau. 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 Amém.